Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell! Êêêê! Dia de retrospectiva! Adoro retrospectiva, gente! Juntamos a family! Retrospectiva 2020 Deixa eu ver se você pode tá aqui 36.8, tá liberado Vamos ver todo mundo? Essa faz parte já da retrospectiva Quem diria, né? 36.4 Ótimo, faz parte da família também Fiquei noida agora esse ano 36.9 Alemão Pegou assim você, ó 34.2, será que eu faleci? Nossa, isso aí, meu Isso aí falar a verdade E aquelas pessoas que medem aqui Tira aqui pra ver a diferença 36.6 Não, ponto 9 Não, 35.9, mudou Não dá pra entender Não entendi foi nada É o seguinte Se inscreve no canal Que hoje tem retrospectiva 2020 Pelo que você entendeu Você já percebeu aqui Que a pessoa tá armada Só faltou o álcool gel Cata lá, Vitória, rapidinho Enquanto você pega ela voando A galera se inscreve no canal Vai! Se inscreve Ativa o sino A gente tem um monte de receita Todos os domingos Às sextas-feiras E agora tem essas coisas Pra você fazer no Natal Próximo do Natal Enfim Esse negócio da receita Você tá tomando meu lugar O tempo inteiro agora, né? Eu comecei te trazendo pra cozinha Depois você achou que você era Dona da cozinha Amor, tem um dia que a criatura Supera o criador Não vou mais participar Ai, que horror Não, não Preciso de você Amor, mentira Alcool gel Nossa, Vit Tem tanto alcool gel em casa Você pegou bem esse Mas tudo bem Então agora eu quero saber Como é que foi o ano Uma coisa boa e uma coisa ruim De cada um de vocês E uma coisa de retrospectiva Quem vai começar falando? Eu, eu sou mais velho Vamos lá, meu amor Então diz pra mim Sempre rola o microfone É Você quer o microfone real? Eu quero saber, eu quero saber Eu vou pegar o microfone A gente tem? Tem Ele trouxe um álcool desse tamanho Você acha que vai trazer o microfone o quê? Uma colher? Eu não sei o que ele vai trazer de microfone Tava ótimo Você se inventou Ele achou o microfone de brinquedo Você deixou Tem rabo? Puxa o rabo e fecha a porta Tem papo de mãe isso, né? Puxa o rabo e fecha a porta Oi, meu amor A gente só tá na abertura do vídeo ainda Oi Meu Deus do céu Eu adoro essa confusão Confesso que só tem um filho Confusão Você vai ficar de máscara? Não, vou tirar Eu queria trocar perdigotos com vocês Mas você troca direto comigo Eu fiz um negócio, gente Eu fiz um negócio no meu dente E aí machucou aqui, ó Tá machucado e tá doendo Por isso que eu tô falando meio estranho, ó Aí a gente fica com a boca aberta Arrancou um teco aqui Aí aqui tá inchado ainda Então eu tô um pouco assim Aí eu põe a máscara aqui daquele É disfarçada Vamos lá Bem-vindos ao Sem Filtro A mais um dia no canal Mais uma quarta-feira Maluquíssima Que a gente vai fazendo coisas Vocês viram aí o meu medo Vocês viram a minha viagem dos sonhos Vocês curtiram Vocês deixaram o like E agora a gente vai falar De uma retrospectiva de 2020 Que vai falar do que foi bom Do que não foi médio Do que foi ruim Começando com o pai Alexiro Alexiro Que é o novo apelido Alexo Alexo, por favor 2020 Então 2020 Eu acho que Isso aqui é uma coisa ruim Uma coisa boa Não é isso? Acho que a coisa boa É que a gente ficou muito em família Em 2020 As pessoas ficaram em casa Mais tempo do que Elas estão acostumadas a ficar Tiveram uma convivência maior Durante esse ano Em alguns momentos Isso foi maravilhoso Em outros momentos Nem tanto Porque já era um estresse Todo mundo junto O tempo inteiro Tendo que se adaptar Com uma série de coisas novas O homeschooling do Vitório O home office Do nosso trabalho Aqui Você já falou Que vai nascer mais um medo De tanto que eu fico no computador Então existe esse tipo de reclamação Isso foi bom? Foi ruim Mas isso foi muito positivo No positivo Ele já deu um jeito De falar o negativo É só o positivo, amor Tem, tem, né? Ficamos mais junto e família Esse é o positivo? E o negativo? O negativo é a coisa da pandemia Você não tem perspectiva De quando as coisas vão se resolver Economicamente o mundo Está sofrendo demais A gente tem uma coisa Um desemprego muito grande No Brasil principalmente Então acho que essa É a grande coisa negativa Do que aconteceu nesse ano Ok Ouvimos o pai Agora vamos ouvir? Eu Chachá O filho mais velho O irmão mais velho Vitório vai começar Uma coisa boa de 2020 Seu cabelo cresceu Ficou loiro Meu cabelo cresceu Ficou loiro Chega mais perto Porque você está muito de longe Está parecendo o Grinch Ai, uma palhaça Ele é o cara que é o ET Da cozinha Que ele vem de ET Depois ele vem de Réveillon As participações especiais Do Xalana na cozinha Os looks Não, vem de surfista É a coisa ruim do surfista, amor Não, quero saber a coisa boa de 2020 Coisa boa de 2020 Que eu não quis fazer dieta esse ano Relaxei Eu amei Ele se entregou pra pandemia Não morri Está de seis meses Ele também se vestiu De um monte de coisa legal Por exemplo Ele se vestiu de um colinho da Páscoa De menina De um menino A coisa boa é que você relaxou E se entregou pra pandemia E pra quarentena Não fiz dieta Não foi pra academia Está feliz com o que você olha no espelho Maravilhosamente bem A coisa ruim Não foi ruim Foi péssimo Que não ia estar aqui pra contar Eu quase morri afogado É verdade O Xalana morre de medo De praia, de mar, de água Ele vai Essa história é seríssima Até aparei aqui com o microfone É o seguinte Vitória aprendendo a surfar Um mês da pandemia A família toda no litoral norte E eles estavam na praia Foram pra água O Vitória sabe nadar muito bem Mas não é nada no fundo Foram pro rasinho assim Não é, Vitória? É, mais ou menos Estava batendo aqui na minha cintura Batei na cintura E o Xalana foi junto ali Pra fazer Dar aquele apoio moral O que aconteceu? Abriu um buraco? Eu fui andando Não passo na cintura Que eu não sei nadar Não sei boia Não sei nada De repente Essa barriga já boia Não, amor Não deu pé Já deu pé Eu comecei em pânico 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 Ele falava assim Segura na prancha Eu fiquei comendo Segura na prancha Fiquei em pânico E me machucar Ele deu um japonês Lá longe Viu, veio correndo Você sabe nada Ele falou assim Ele foi embora E eu fiquei Eu falava Moço, não Eu vou morrer Salve ele Salve ele Eu vou morrer Você correu o risco De experimentar um afogamento Mas não pelo fato em si Você não estava no mar profundo Não O mar não estava puxando Você correu o risco Pelo seu pânico Por quê? Porque a gente Quando entra em pânico A gente perde a noção Eu na viagem Num negócio do tubarão Eu entrei em pânico Puta, chuva Não Não, eu entrei em pânico O pânico que me atrapalhou Eu juro pra vocês Que eu via a onda Cobrir o barco Eu via as ondas Desaparecerem Com o Vitório E com Essas ondas grandes aqui Olha aí, gigante Olha aí, gente Ó Essa foi grande mesmo, hein Eu entendo o seu pânico Porque esse pânico dele De achar que vai morrer ali Com a água na cintura É um pânico de quem Tem pânico, gente Vitória Vitória, sua vez O melhor e o pior De 2020 Vai O primeiro Salvar o Tia Lena Maravilhoso Segundo Eu aprendi bastante coisa Neste homeschooling Você gostou do homeschooling, né? Amo E melhorou muito É verdade Terceira coisa que eu ia falar Aprender a jogar Fortnite Ah, não é coisa mais Fortnite, chiquititas e... Aprender a jogar Fortnite E junto com essa terceira coisa Eu também Estou quase acabando De chiquititas Aprender a esquiar na neve Aprender a fazer muito Na neve Na neve, 2020 Na água Na água Ai, a Xalana fez as tatuagens todas Está virando gibis Olha aqui, ó Vitória e Valentina Fez essa florzinha Tudo com a Paulinha Que a gente ama E a borboleta nas costas Olha lá, gente Meu Deus Eu não sou a pelada 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 Agora vai subir muito Ibope Vai subir muito Número de inscritos Retrospectiva Fez uma borboleta aqui, ó Estica as costas Vai cair Escreveu resiliência ainda Aê Vamos lembrar uma coisa Sabe qual foi Retrospectivo do Google? É, fala você um pouco Você já falou De 2020 Espera aí Vou falar do Google primeiro Janeiro O que mais as pessoas Perguntaram lá no Google? Onde é que é Wuhan? Onde é que é Wuhan? Onde é que é Wuhan? Foi a coisa mais Sabe quantos habitantes tem Wuhan? Quanto? 11 milhões de habitantes A metade de São Paulo E outra coisa também Chinês come morcego? Essas foram as duas coisas Deixa eu falar Essas duas perguntas Foram as duas perguntas Que o Google mais respondeu em janeiro Alô mundo Janeiro Fevereiro O que vocês acham que rolou? Mais perguntas Na retrospectiva do Google Onde vai ser o carnaval? Coronavírus Não existia coronavírus Como não? Ai que burro Dá zero pra ele Como matar o vírus Isso já em fevereiro? Em fevereiro E o que é pandemia? Por quê? Porque isso começou a vir de lá Então a gente começou a ouvir Do vírus em Wuhan Na Europa Começou a se falar de pandemia E em março O que vocês acham Que mais perguntaram no Google? Que dia é meu aniversário? Dia 7 O que mais vocês acham que perguntaram? O que é O que é meu aniversário? O que é lockdown? Regras básicas de home office E promoção de pijama Gente Que maravilhoso Aliás Foi a roupa da pandemia Moletom em pijama Em abril Meu aniversário 18 de abril Em abril O que as pessoas estavam perguntando? Alcohol gel Alcohol gel Alcohol gel Alcohol gel De todos os tipos Eu acho que é alcohol gel e máscara Máscara também Máscara Maio, maio É o próprio Zoom Como instalar o Zoom É como reclamar no iFood Eu adoro E todo mundo começou a pedir muita comida É Google Meetings Que Zoom? Google Meetings Tá, tudo bem Em junho É feriado ou não? Advogado pra briga do condomínio Em julho A vacina O que faz um desembargador? Dieta low carb Sim Por quê? Muita gente entrou Porque quando chegou julho As pessoas estavam explodindo Né, Chachá? Em dezembro também tá Poucas pessoas explodiram felizes Como o Xalana Muita gente explodiu Começou a ficar tenso Começou a ficar tenso Começou a ficar tenso Então é dieta low carb Eu explodi Agora vamos lá Agosto Além do seu aniversário Dia 4 de agosto Fraude no auxílio emergencial E fraude na compra de respiradores Setembro Reabertura das escolas Quem diria hein Quem diria hein Quem diria que nós vamos virar o ano Com essa dúvida Dúvida não Não vai rolar Outra coisa Que perguntaram Nossa, não teve a vacina Em setembro Ainda estamos em isolamento Ainda estamos em isolamento Tá em outubro Vamos lá Vamos lá Outubro já tá chegando Quero tomar a vacina logo Ninguém me obriga a tomar essa vacina Maravilhoso As duas coisas que foram pro Google Novembro Segunda onda na Europa O vírus não se espalha durante as eleições? Essa é uma boa pergunta Ninguém perguntou da vacina? Já, acabamos de falar aqui Não, assim, do tipo A reação Dezembro Como fabrica Como fabrica a Coronavac Cirurgia bariátrica Porque quer dizer Do low carb já virou cirurgia bariátrica E como comprar a vacina no mercado livre Ah, eu não tenho dúvida Que nós brasileiros somos Empolgados, criativos E muitas outras coisas vão surgir aqui no Google Até o final do ano Mas essa coisa da vacina tá pegando Eu vou tomar e pronto Quem diria, né? Que a gente fosse virar o ano Com um monte de álcool gel Com um monte de máscara Com medo Com insegurança E nós passamos por esse ano Sem chegar perto desse vírus Meu Deus, você quer falar? Não, eu quero falar Que em 2020 Eu amei estar mais perto de vocês Com mais tempo Amei fazer lição com o Vitório Mesmo brigando A gente brigou Mas a gente parou Eu não faço mais lição com o Vitório Mas a gente brigou Mas a gente foi feliz também Não, no começo foi difícil, né, Vê? Não, no começo era assim, ó Ah, eu vou te mostrar Eu amei uma coisa Eu não sei Subimos mais um dia no canal Inventei o podcast que é o Fala Galisteu Fiz o Barras Invisíveis Fiz o Barras Invisíveis O Tabletop bombou no Facebook Fiz lives durante a pandemia quase que toda Mais de 80 lives Mais de 80 lives E fiz o Alta Sociedade Fiz o Alta Sociedade Baixa Que foi a primeira série da pandemia E depois vieram outras Tem algumas Mas nós fizemos a primeira Com um elenco espetacular Se você não viu, dá pra você assistir Porque tem tudo aí E eu fiz as luzes O Vitório foi iluminador da série E eu fui o que, cara? Foi o câmera Ele não tava Parei de fazer a louca Parei de fazer Porque assim, quero dizer uma coisa pra vocês Eu não consumi em 2020 Ele tava parecendo a 6 minutos Faxina Sei tudo que tem na minha casa Limpei a academia inteira Limpei a academia que tava um trago Garagem Garagem Garagem, ainda não terminou 100% Mas faxinei real Deixa eu falar uma coisa pra vocês Nós vamos fazer vídeo lá da Bahia Pras quartas-feiras Vamos continuar com as nossas receitas Todas as sextas-feiras aqui no canal Vou continuar com o meu podcast Toda quinta-feira tem papo novo por lá Vocês gostaram que eu coloquei uma roupa de brilho Pra participar? Ah, gostei Vocês acham que eu combinei com vocês? Muito bom Tá muito bom Parabéns Eu amo vocês Gente, beijo Feliz Natal Já Feliz Natal? Não, quarta-feira que vem é dia de Natal, amor Quarta-feira que vem é 23 Feliz Natal Você vai dizer já Feliz Natal quando? Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal, Feliz Natal, galera Tchau Já é Natal? Ah, não Então um pedacinho de uma música pra gente encerrar Vem cá Eu vou começar e vocês vão terminar Nunca Vai, não Um pedacinho Aí Então é Natal E o que você fez? E a beija é vermelha Como é que é o bem? A gente pegou fogo Ah, aqui em casa tem uma regra Quem não acredita em Papai Noel não ganha presente Papai Noel aqui em casa é o melhor amigo do Papai do Céu Então todos nós acreditamos Eu já fiz minha cartinha Você já fez sua cartinha? Já E o Vitório vai escrever a dele E você, já fez a sua? Ah, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar Vocês vão me zoar? Eu esqueci de falar Esqueci de falar de uma coisa maravilhosa que eu fiz na pandemia E que mudou o meu jeito Mudou a minha semana O jeito de encarar a semana Porque cada segunda-feira na pandemia Na quarentena Era dureza, né? Falar Putz, mais uma semana aqui em casa Mais uma semana de desespero Que foi o Rango Solidário Que eu saí nas ruas com a minha equipe Com o Tid, com o Milton, com o Marcelu Para entregar quentinhas para as pessoas em situação de rua Até conversei com o Padre Juarez Que eu adoro ele Conversei com ele Porque muita gente falou Ai, Adriane, o que a mão direita faz? A esquerda não precisa saber Fiquei preocupada com isso Porque eu sempre ajudei as pessoas E nunca fiz propaganda E de repente, com o Rango Solidário Eu coloquei nas redes sociais Para todo mundo ver E falei com o Padre O Padre falou Pois é, essa é uma passagem da Bíblia De Mateus O que a mão direita faz A esquerda não precisa saber Porém, tem uma Na mesma passagem Fala-se Mas quando o assunto é fazer o bem A gente tem que colocar uma luz No lugar mais alto Não é em qualquer cantinho, não No lugar mais alto Para que todos vejam Ele falou que eu fiz certo Fiz bem Porque a gente está vivendo momentos Em que exemplos São muito importantes Transformou a minha vida E eu sei que muita gente Começou a fazer também Obrigado Obrigado Obrigado.